Grande abraço para todo mundo que se liga no canal DNA, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui, pré-jogo de São Bernardo e Palmeiras. Hoje eu estou em casa, estádio 1º de maio aqui em São Bernardo do Campo, onde eu nasci. Então, conheço tudo por aqui, é muito legal receber o nosso Palmeiras, a Sociedade Esportiva Palmeiras aqui em São Bernardo do Campo. Foi um jogo difícil, São Bernardo e Palmeiras, Palmeiras líder do seu grupo, grupo B, com 14 pontos, seguido ali de Ponte Preta, Água Santa, o Guarani não está muito bem. E só para você ter uma ideia como o jogo é difícil, o São Bernardo está no grupo São Paulo, grupo D, com 12 pontos, mas está fora da classificação, pelo menos por enquanto, o São Paulo é líder, o segundo é o Novo Horizontino, com o mesmo número de pontos, 12 pontos, e logo abaixo o São Bernardo com 12 pontos. E o São Bernardo faz uma boa campanha, o Zanardi foi especulado para ser o técnico do Corinthians, mas por conta do regulamento não deu certo, então o Corinthians fechou com o Antônio Oliveira. Mas o Zanardi já vem fazendo um trabalho interessantíssimo aí no campeonato paulista diante do São Bernardo. O ano passado o Palmeiras eliminou o São Bernardo com muita dificuldade, né, no mata-mata. Mas é isso, hoje dando sequência à oitava rodada do campeonato paulista, 7h30 da noite, São Bernardo e Palmeiras. Mas aqui, ó, já estamos por aqui, estádio 1º de maio aqui no centro da minha cidade, São Bernardo do Campo. Bom, o Zanardi gosta desse esquema 3-4-3, né, vou deixar aqui, ó, a provável escalação do Bernardo para essa partida. Ele gosta de jogar ali com três zagueiros, quatro ali no meio campo e três atacantes também, então é um time, sim, ofensivo, ganhou do Corinthians aqui por 1x0 com o gol do Silvinho, com o jogador a menos. Então a campanha é, sim, uma campanha interessante do São Bernardo. E o Palmeiras, nesse tour no ABC Paulista, né, na segunda-feira, um empate amargo diante do Santo André, né, fez o gol ali no segundo tempo com o Flaco Lopes e na última bola praticamente do jogo, o Palmeiras cedeu o empate com o gol do Lohan e hoje, na quinta-feira, vem para São Bernardo, que é muito pertinho. Só para vocês terem uma noção, é, aqui o estádio 1º de maio está a mais ou menos 7, 8 quilômetros do estádio Bruno José Daniel, que é na outra cidade ao lado aqui, Santo André. E muito perto também do Allianz Parque, estamos mais ou menos a 20, 22 quilômetros do estádio do Palmeiras do Allianz Parque. Então, para quem não conhece aí, para quem não manja da geografia, o ABC Paulista, São Bernardo do Campo, é muito próximo da capital também. E, então, o Palmeiras está fazendo esse tour aqui no ABC, mas não sofre com essa logística, né. Santo André é muito perto daqui, São Bernardo também. E, claro, né, lembrando que o Palmeiras enfrenta o Corinthians no domingo, lá na Arena Barueria, às 18h. Bom, a arbitragem, ó, fica por conta do Luiz Flávio de Oliveira, um árbitro polêmico, né. Aquele pênalti diante de Corinthians e Portuguesa foi bastante polêmico, está rendendo muita coisa ainda. E, na verdade, teve uma mudança, né, na arbitragem. Sinceramente, não sei qual que vai ser a arbitragem para o domingo no derby, mas era um outro árbitro que teve algum problema. E o Luiz Flávio vem para esse jogo de hoje. Um jogo difícil, mais uma vez eu repito, mas já estamos aqui nos bastidores de São Bernardo e Palmeiras. Mas o Bernardo enfrenta o Verdão. Muita chuva aqui, o tempo ruim. E, então, devagarinho a galera está chegando aí, ó, um panorama aqui dos arredores. Então, com certeza, aqui em São Bernardo tem muitos palmeirenses. E, com certeza, vai ter muita gente torcendo aí para o Palmeiras. E, claro, muitos amigos torcendo para o São Bernardo. Principalmente quem não é palmeirense aqui da cidade, aqui em São Bernardo do Campo. Beleza? Então, ó, peço para que vocês se inscrevam em nosso canal. Deixe o seu like, ative as notificações para você não perder nenhum conteúdo. Lembrando que, tanto lá no Instagram, quanto no TikTok, no próprio YouTube, tem conteúdo diferente. Então, segue o nosso canal lá, o início de um trabalho, como eu sempre falo. Mas, precisamos bastante da moral de todos vocês, tá bom? Tamo junto. Grande abraço. É nóis. Falando um pouquinho agora do Palmeiras. Lázaro pode ficar à disposição no banco. O Hendrik voltou da Seleção Olímpica. Mike Dudu. Bruno Rodrigues fora por conta de lesão. E, nesses últimos jogos, o Abel vem mexendo bastante no time do Palmeiras. Claro que tem uma provável escalação. Eu vou até deixar aqui para vocês. Porém, daqui a pouquinho, mais ou menos, 18h30, sai a escalação oficial. Aqueles escolhidos para esse confronto pelo técnico Abel Ferreira. Flávio Lopes, acho que tem que ter uma sequência. Por conta do Mike, está lesionado. No último jogo, o Garcia jogou. Provavelmente, o Marcos Rocha joga hoje. E, é claro que o Abel pensa nesse revezamento. E, principalmente, domingo, né? Que tem um jogo importantíssimo diante do Corinthians. Então, talvez possamos ter, mais uma vez, modificações, alterações aí no time do Verdão para esse confronto diante do Verdão. Beleza? Pessoal, dá aquela moral para o canal DNA. Deixe o seu like. Ative as notificações. E, claro, né? O principal de tudo, se inscreve. Dá essa moral para a gente. Para você que não conhece o canal, seja muito bem-vindo. Tem muito conteúdo legal para vocês em 2024. E para você que já é inscrito, conhece. Estamos juntos, mais uma vez. É nóis! E para você que já é inscrito, conhece.